Se você acha que não tem chocolate vegano pra essa Páscoa, fica até o final do vídeo pra você conferir quantas ilustres você pode ter. Esse é um M&M's Vegano da Colorete Jazzam. Gostoso, hein? Recomendo. Esse aqui é um chocolate ao leite. Quem falou que o vegano não tinha chocolate ao leite com leite de coco vegano? Esse aqui é um Melkin meio amargo, 62% de bocadilhajão, sem açúcar, da Harrod. Esse aqui também é da Harrod e Novare Intense, só que compra o meio amargo desse, que esse aqui é o único vegano. Esse aqui é do Genuine, esse aqui é em gotas, chocolate meio amargo. Esse aqui agora é o Copper Top, nunca vi essa marca, é fracionado, aquele de guarda-chuvinha, não sei se é bom. Esse aqui é o Gotas da Melkin Harrod, esse aqui já comprei em barra. Esse aqui é o Cical, cobertura fácil também é de guarda-chuvinha. Meio amargo, esse aqui é o único vegano. Aqui é o Cical, 76% de gacau. Esse aqui também é vegano, ó. Genuine, só o meio amargo que é vegano, hein? E se você quiser comprar um menor, né, tem esses aqui, ó, tem de cranberry, tem de laranja, tudo da Hershey's. Uma linha inteira da Hershey's Vegana. Esse aqui, por exemplo, que é o My Gosto, esse azulzinho aí, ó, que é um, é, caralho. Esse aqui é de menta, esse aqui é o café, esse aqui é o tradicional. Só esse de caramelo salgado que não compre, pelo amor de Jeová, que esse aqui tem leite, tá? Cai afora. Esse aqui é o que eu mais gosto, que é tipo um soufflé vegano. E esse aqui é o talento, 70% de nibs de cacau, tô levando pra mim, porque nessa Pásco eu também não sou de ferro, né? Se quiser aprender queijos veganos como esse, brie ou gorgonzola, provolone, meia cura, vai rolar uma turma única aqui em São Paulo e as vagas já estão acabando. Manda um e-mail para vegetarirango, arroba, gmail.com, que eu vou te mandar todas as informações, tudo direitinho. Ou manda uma mensagem lá no direct do Instagram, que é arroba vegetarirango. Só que venha logo que as vagas estão acabando já, hein, depois não vai ficar reclamando. Então, vamos lá.